Olá, aqui é a Andressa Gohan e nesse Desenha e Fala eu vou mostrar para vocês uma parte do processo de colorização de uma aquarela que eu fiz de uma série que eu resolvi fazer misturando animais selvagens e fast food e aqui tem uma cartela de cores com as cores que eu tenho de aquarela para que vocês possam dar uma olhada e também que para mim serve de referência para que eu possa escolher as cores e saber como ela vai se comportar no papel quando eu for fazer uma pintura do desenho na aquarela e aqui vocês vêm como que ficou o meu primeiro que eu fiz da girafa como sanda e tal sorvete e olha só a bagunça que é o ambiente de uma pessoa que trabalha com arte tradicional você vê que tem a tinta aí tem a mistura que eu faço que eu pego eu uso aquarela em tubo né então eu uso esse godê para poder colocar de pouquinho em pouquinho as cores que eu vou utilizar a escolha das cores é importante né quando você vai fazer sua pintura na aquarela você ter esse planejamento e você separar de acordo com o que você vai usar para não ter desperdício da tinta né e também para ficar mais fácil para você organizar geralmente eu começo com as cores mais claras eu vou passando em todas as áreas né eu preencho o máximo possível com essas cores claras e depois eu vou passando as cores mais escuras né geralmente começa nessas áreas maiores como se fosse camadas igual no photoshop né no caso da aquarela eu faço como se fosse photoshop em camadas seleciono camadas e vou colorindo e aí gente uma coisa que eu fiz esses né tem mais de um mês eu acho já é essa questão toda da pandemia foi me deixando estressada né assim como muita gente aí também passou por isso e uma coisa que que eu fiz foi baixar o jogo The Sims 4 tava em promoção lá no site né da EA Games e aí eu baixei o jogo e voltei a jogar The Sims 4 eu baixei o jogo base e a expansão das quatro estações e foi muito legal assim porque parece que não mas o jogo ele te joga para outro local para um outro ambiente e acaba assim você esquecendo um pouco esses problemas essas coisas estão acontecendo por causa da pandemia da gente tá preso dentro de casa e tal e aí quando você tem um jogo que te leva para um outro ambiente você acaba esquecendo um pouco das coisas que estão acontecendo essa parte aí é uma parte onde a gente às vezes erra na aquarela e entre aspas a forma de desmanchar aquarela usando guardanapo você pega um guardanapo e e e e sequinho né e e passa no local que você precisa tirar um pouco do excesso de água também né e entre aspas apagar para você pintar de novo onde você errou e é isso aí jogar The Sims é muito engraçado muito divertido que as coisas acontecem pega fogo personagem morre porque correu demais e a idosa não pode correr então acontece um monte de coisa engraçada e você pode decorar construir a sua casa do jeito que quiser usando macete de dinheiro né usando cheater ou não né eu tava eu gosto de jogar dos dois jogos duas formas eu gosto de jogar tanto usando cheater às vezes para fazer bagunça né ou jogar na moral mesmo no level do hard mas aí é muito vida real gente vida real não quero não já temos nossos boletos eu também tenho os meus então não dá mas enfim The Sims 4 foi muito legal ter voltado a jogar foi algo que me quebrou um pouco sabe tirou um pouco dessa situação que a gente tá vivendo hoje da pandemia né não sei quando você tá vendo esse vídeo eu espero que tenha passado caso você já tenha visto esse vídeo um pouco mais né até depois do que eu fiz tal mas é isso é assim pelo menos para mim é a pandemia eu tô fazendo questão de ficar dentro de casa porque eu tô trabalhando normal né apesar da minha carga horária foi reduzida para evitar o contágio e tudo mais mas eu tô trabalhando normal então eu chego em casa cansada então algumas coisas para mim não mudaram eu tô trabalhando mais do que isso porque eu faço parte do serviço essencial então jogar foi muito bom deu uma fuga legal desestressou um pouco fez esquecer um pouco dessas coisas e esse desenho que eu tô fazendo assim é agora falando um pouco de portfólio de arte né é interessante você ter para o seu portfólio algum tipo de série né de tempos em tempos você fazer uma série o que é uma série é você fazer por exemplo a princesa Disney fazendo crossover com Pokémon crossover séries né é você escolher um tema e fazer dentro do seu estilo porque às vezes isso pode chamar atenção além de ser um trabalho super bacana e um desafio bacana também de fazer é uma coisa que vai dar mais visibilidade para o seu trabalho então eu recomendo que vocês façam isso né escolha um tema né claro que princesa Disney já tá meio batido mas se você gosta de fazer as princesas Disney manda ver sabe faz um estilo seu e tal escolhe uma outra coisa e se você tiver na dúvida de como combinar você faz um sorteio escreve num papelzinho faz um sorteio igual por exemplo no meu caso que eu coloquei animais selvagens fast food ah sim tem as roupas né tem estilos de roupas aí eu já mentalizei como vai ser minha combinação mas se eu tivesse na dúvida eu fazia um sorteio por exemplo roupa da década de 20 com o tipo de animal e depois o tipo de comida né aí você faz esse sorteio para ficar mais aleatório ficar mais engraçado fica ao seu critério uma uma coisa que vai dar bastante visibilidade do trabalho fica muito legal eu já vi muitos artistas receberem muitas comissões né as encomendas como a gente diz né porque alguém viu esse tipo de trabalho gostou e encomendou porque tinha a ver com o que a pessoa queria fazer sabe uma coisa que eu queria muito ter o hábito de fazer mas infelizmente eu não tenho né agora com a internet e redes sociais e tal eu consigo guardar minhas artes antigas né as vergonhas e alheias antigas eu consigo guardar através da linha do tempo ficar salvo ali mas eu não tenho desenhos meus de quando era criança eu queria muito muito mesmo ter desenho meu super antigo sabe para poder fazer um role né redesenhar esse desenho para ver a evolução eu tava olhando e alguns artistas que tem isso e é muito legal se você ver evolução do traço das pessoas de sei lá quando tinha 10 anos 11 anos cara não lembro como que era então assim se você tem algum desenho por mais vergonha alheia que ele seja guarda não precisa guardar tudo não guarda uns 3 daqui sei lá 10 15 anos você olhar de novo esse desenho e falar caraca como evolui e é muito legal fazer isso eu infelizmente eu tenho é um toque né com organização e eu não gosto de nada acumulado nada nada mesmo acumulado e eu jogo tudo fora agora com internet igual eu olhei esses dias um desenho meu de 5 anos atrás do instagram a primeira postagem do instagram de desenho eu olhei aquele desenho aquela coisa horrorosa que tava lá e aí eu refiz e a diferença é muito grande e é claro assim né que tem que a cada ano que passa cada vez que o tempo passa a gente tem que buscar evoluir cada vez mais né então se hoje eu já vi que mudou então eu espero que daqui a 5 anos eu melhore mais ainda e é sempre assim né tentando evoluir claro quem tiver condições financeiras para isso com auxílio de professores fazendo um curso fazendo uma mentoria eu não tive essa oportunidade por questões financeiras e também de possibilidades quando eu era mais nova de fazer curso agora né depois de uma certa idade depois de uns 30 e poucos anos 30 todos eu tô começando a investir em cursos e agora em julho por exemplo eu vou fazer um curso na conta de férias bem legal depois eu falo para vocês como é que foi caso vocês queiram saber também né só comentar aí uma coisa que tá acontecendo durante esse período da pandemia né como a gente não pode sair de casa nem nada evitar o máximo possível sair de casa né só em caso de necessidade eu tô vendo mais séries do que é normal né eu e meu marido a gente tem visto muitas séries juntos outras eu tô vendo separada e a gente acabou de vedar que não vai ter spoiler não vou falar spoiler mas é muito legal a gente ver séries que saem do padrão hollywoodiano e faz o nosso cérebro explodir sabe é uma série que a gente viu e tem vontade de ver a série de novo e poxa eu vi acompanhando os vídeos do youtube cara porque é muito confuso e é legal isso porque não é aquela série cheia de clichê sabe que chega hora que você já fica de saco cheio então é legal ver séries feitas por outros países na casa de papel também aconteceu isso tem outras séries que passaram por isso também são séries feitas em outros países e quebra mais o clichê hollywoodiano e é muito bacana fazer isso é ver esse tipo de série assim e é muito legal muito muito legal começo meio e fim tudo bonitinho redondinho bem história bem fechada tudo bem ligado sabe e poxa consegui ver isso também numa história em quadrinho e tal seria muito bacana também é legal quando tudo muito bem planejado sabe e assim há uma coisa que eu queria falar para vocês também né esse esse vídeo ele foi gravado em mais ou menos uma hora e trinta uma hora e vinte para mais sabe meu processo de pintura ele é muito lento mesmo usando o secador igual estou mostrando para vocês aí para tentar agilizar um pouco mais que no meu dia a dia eu não uso secador né mas como foi para gravar vídeo aí eu uso é uma técnica também pode ser usada né é aí são para vocês terem uma noção de como ficou né antes de eu ir esses são os tons claros aí depois eu cheguei com um tom escuro né fazer o tom mais escuro só para poder dar uma um destaque e aí eu para vocês verem eu até mostrei depois as tintas que eu usei né essa da Cotmo e aí tem outras também que eu coloquei marrom da as minhas aquarelas geralmente são da Van Gogh eu comecei com a linha escolar mais simples da Pentel e aí a medida que eu percebi que eu poderia evoluir mais e poderia estar aprimorando eu comprei essa e fui comprando aos poucos porque ela é cara né hoje com dólar em alta ela é mais cara ainda então aí eu venho quase fiz essas três cores para ir jogando o tom escuro que vai em todo o desenho né geralmente eu faço isso o tom escuro eu aplico ele em todos os pontos de cor que eu vou usar mesmo que tem um verde eu jogo ali depois um nesse caso aí um tom meio puxado para o marrom vermelhado eu acabo jogando ele em praticamente todos os pontos da da pintura para tentar trazer uniformidade né então se eu escolhesse por exemplo um tom de azul esse azul ele entraria praticamente no desenho todo como eu fiz uma cor mais quente uma informação mais quente aí eu coloquei essa cor aí essa mistura dessas três cores e aí vai é deixando mais forte ou mais escuro de acordo com o tanto de água que é utilizado e aí sempre com o auxílio do guardanapo para poder tirar os excessos de cada um dessas partes que eu escureci aqui então gente é isso tá vou dar uma acelerada aqui no vídeo para vocês olharem como vai ficar no finalzinho aí tem os pontos né a lâmpada nessa hora começou a ficar muito escuro quarto então a lâmpada ela dá esse efeito eu não sei porque faz isso tá mas assim aí lá na frente vocês vão ver são três etapas que eu faço um traçado mais fino depois um traçado mais grosso e o sombreamento no final junto com algumas duas partes com caneta posca para fazer o branco é isso espero que gostem muito obrigada por assistir até aqui não esqueçam de curtir o vídeo se inscrever no canal e até a próxima e se gostaram sugestões também né de algum tipo de speed painting e tal é só informar tá bom só deixar aí no comentário muito obrigada e tchau tchau E aí e aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto